Eu falei pra você, Kiwi, o geladinho quis roubar todos os diamantes, agora estamos presos Roubar o que? Eu não fiz nada Você que prendeu a gente aqui, Lopes Agora tá todo mundo preso aqui por culpa do geladinho E olha ali, aquele policial maluco, aquele policial gordão Ele tá protegendo a prisão E se a gente tentar escapar, vai dar ruim Não podemos escapar, né Kiwi? Vamos escapar, Lopes, eu quero ir pra casa logo Culpa sua, a gente ficou aqui preso Não podemos escapar daqui, a gente já tá preso Agora o geladinho quer escapar, viu? Ele é o maior caminho, olha aqui Tem até um escape de policial aqui Eu que não vou aí fazer um piques não Nossa, e bem que esse policial ali não deve ser tão veloz Vamos, Kiwebas, vamos geladinho Por isso que todo mundo tem que seguir a gente no Roblox, geladinho Olha aqui, a Clara acabou de mandar um oi E a gente tá respondendo O legal de seguir a gente é que todo mundo consegue saber o que a gente tá jogando na hora Então vem jogar com a gente Porque eu tô sabendo que até o Lopers Reverso vai entrar no Roblox E será que a gente vai ter que ensinar o Lopers Reverso? Vamos Kiwi, vamos Aqui ó, vamos abrir a grade Vamos fora daqui Abre, 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 abre Que lugar é esse aqui? Vamos geladinho Será que o geladinho ficou pra trás? Não vai abrir, abre Cheguei Olha, não cai lá embaixo Senão os espinhos vão pegar vocês Ih, você que vai cair que é noob Não Kiwi, o geladinho é muito ruim, cara Eu escorreguei o Kiwi Eu vou apertar esse botão aqui E vou ativar as grades Agora é só a gente correr Eu caí no espinho Eu tô pior que o geladinho Apertei o botão E agora pula Não Eu não acredito Essas grades aqui estão erradas O Kiwi é muito bom Quer dizer, eu também sou bom O geladinho que é muito ruim Que não chega aqui não Cheguei também Agora eu tenho que pegar essa chave E vamos abrir essa porta Toma Já entrei Você tá me empurrando o geladinho Estamos do lado de fora da cela É o lado de fora Olha lá o policial, tá ali Vamos Agora temos que apertar Ele tá vindo Aperta o botão aqui Não, 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 não Aonde tem que ir? Sobe a escada, sobe a escada Sobe a escada Vem Kiwi, o Ebas O policial vai pegar a gente Sobe aqui no encanamento Agora pra cá Vem Kiwi O Kiwi conseguiu também Agora não pode cair Porque ele tá lá embaixo esperando a gente Vem Kiwi, o Ebas Vem Kiwi, o Ebas Eu não vi a hora de chegar aqui Ah, isso aqui Tá no banheiro É o banheiro da prisão, geladinho Esse espelho aqui tá suspeito E não vai aparecer ninguém não Ó, temos que abrir as portas Geladinho, só tem uma bomba aqui Tem alguém aqui no banheiro Vamos cavar, ó Pega pá E agora é só cavar um túnel Boa Vamos, vamos, vamos Ah, não sei se foi uma boa opção Estamos na lava Como que sai daqui da lava? É seu momento Fica tranquilo, geladinho Eu sou de lava, cara Não tenha medo Você, né? Eu não Vamos Kiwi Vamos Temos que fugir dessa prisão E daquele policial Vai, 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 vai Vai Lopers, toma cuidado Que a ponte tá quebrando Não O Kiwi caiu Não lava Mesmo com roupa de ladrão, cara Você continua com esse shortinho ridículo Ó, você não fala assim do meu short É, é Não Vamos aqui, pessoal Volta aqui atrás Volta aqui, ó Olha a entrada dessa caverna Você tem certeza que a gente deve ir aí? Tá perigoso demais Vamos lá, vamos nós Parece que a gente tá naquele jogo do Temple Run Quase Cuidado, geladinho Boa, boa, boa Ai, a bola de magma tá vindo Corre, corre, corre Agora Pra esquerda, pra esquerda Pra esquerda Fica aqui, fica aqui Protege, se protege Vem aqui, Webas Olha a bola de... Vai Vem pra direita agora Pra direita, pra direita Não vale a tempo Não vale a tempo Não vale a tempo Não, sai Lopers O que você fez? Eu não fiz nada Você que foi sair e espiar Lopers, você me empurrou Não, a bola tá vindo A bola tá vindo Não Um, dois, três e vai Corre, 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 corre Vai direto aqui Não Lopers, culpa sua Eu sabia que não dava tempo A gente tinha que testar, né? E eu que tenho que ser a cobaia, né? Tô chegando Finalmente Eu tava até com sono já E o Kiwi aqui Agora eu quero só Cuidado O policial tá ali Temos que dar o lé nele Não, não, não Ele tá como guerreiro Onde a gente tem que ir? Eu não sei Eu acho que é aqui reto Temos que puxar a alavanca Vai, vai, vai Puxa aí, puxa Não Agora é só correr Abrimos a porta Sobe a escada quebrada Corre, corre Pega eu aqui Seu barrigudo maluco Eu estou atrás de você Todo mundo vivo Kiwi, vem Kiwi Olha o Kiwi tá ali atrás Tá precisando fazer uma reforminha Nessas escadas aqui Tá parecendo a casa do geladinho Minha casa está toda bonitinha Não tem nada quebrado Que prisão é essa Kiwi? Que o geladinho fez a gente parar Aqui tem um castelo subterrâneo Debaixo da prisão Eu já disse que não foi culpa minha Ah, vamos Ó, tem aqui Eu vou marcar esse botão aqui Porque aqui a gente pode renascer É aqui Eu voltei Eu não sei aonde É aqui reto, ó Onde a gente estava Mas como que sai daqui? Agora é só apertar a alavanca E o elevador vai subir Agora voltamos para dentro da prisão Aqui tem cafeteria Treinamento de segurança É, a cafeteria está fechada Só dá para vir aqui, ó No treinamento de segurança Nossa, Lopes Parece que vamos precisar de um energético agora Você está me vendo aqui? Eu estou muito rápido É o único jeito de passar esse desafio Vem super rápido eu caí Não acredito, Lopes Eu vou te esperar aqui, ó E vai Nossa, olha a altura disso aqui Se cai, já era Quer ver ele cair, Kui? Já até passei vocês Ah, eu estava te esperando e você me passa, né? Não se quer a gente Vem, seu Atrás de você Nossa Cheguei Nossa, eu dei um arrotão quando eu cheguei É Eu senti mesmo esse bafo O Kui caiu no último pulo Não acredito Vem aqui, sobe aqui, Lopes Vamos esperar ele aqui em cima Passando aqui rapidinho Para lembrar vocês Que o Loperzinho já está disponível Nas principais lojas de brinquedos Você já pode ter o seu amiguinho aí na sua casa Tem o menor e tem o maior Olha que incrível Eles são grandões Dá para levar para qualquer lugar E você se divertir muito Fale com seus pais E corra para as lojas de brinquedos Não podemos abandonar o Kui Ebas Não, não vamos abandonar Esperar ele aqui em cima Você está parecendo eu, geladinho De laranja e azul Por isso que eu estou sentindo meio feio Mas eu quero minha lava de volta E não essa roupa ridícula Prontinho, Kui O que aconteceu, hein? Vamos entrar na sala de armazenamento da prisão Agora vamos pegar essa escada E vamos colocar ela ali Para a gente entrar nos dutos de ventilação E aí, Lopes? Você está precisando ligar para alguém? Não, não Você sabe que os policiais vão te ver aí, né? Agora eu vou abrir esse lugar aqui E vou pular Funcionou! Vem, geladinho Que demora, cara O policial vai te pegar E eu não estou abaixando a escada? Ai, cuidado com o vento aqui, hein? O vento está empurrando Que prisão gigantesca é essa, geladinho? Parece a minha casa de tão grande Ah, é E fedida, né? A fedida é a sua Uh, cheguei Aqui tem que ir com calma Boa, que eu é Mas agora só fala do pamonha do Lopers, né? Que vai ele cair de novo Cheguei já Quero ver o que você vai fazer aqui, ó Eu vou passar Ah, temos que desativar as válvulas Tem quatro Eu vou nessa aqui primeiro Eu já vou nessa daqui, ó Desativei uma Tem outra aqui embaixo Duas Desativei uma Estou indo aí embaixo também Estou indo na terceira aqui O Kiwi já está desativando também Vamos desativar Já desativei a terceira E para onde tem que ir agora? Tem que voltar lá em cima Porque as válvulas estão soprando o caminho E aí é por isso que a gente tinha que desativar Agora, ó Já está limpo ali, ó Agora é só subir aqui, né? Exatamente Agora eu entendi Nossa, olha esse lugar aqui Lá embaixo estão os espinhos ainda Mais um duto de ventilação É aqui que temos que chegar Para escapar desse lugar Vamos, geladinho Seu lento Vamos Cheguei Não, não O que tem que fazer aqui? Só pular para não cair Cuidado, cuidado Cuidado Vai, vai, vai Nossa, eu sou bom demais Não tem como Agora vai dar ruim Olha para cima Tem um buraco aqui, ó Chegamos na cozinha da prisão E agora tem outro policial É o chefe da prisão O chefe de cozinha Não, ele está vindo para cima de mim O que eu faço? Temos que pegar a bazuca Vamos acabar com ele Usando a bazuca de comida Não, eu não estou vendo nada Vamos Não, não, não Bazuca da nele Corre, corre, corre Vai que o evangeladinho ataca ele Estamos quase E agora aqui? Eu acho que é ali para frente Para a direita Acabamos com o chefe Gary Que ele também é um policial Só que ele é um policial cozinheiro Agora se preparem Que vamos na maior queda de todas Que eu ir Vem aqui E agora vamos Posso ir? Ninho Para onde estou morrendo? É um escorregador gigante Nossa Olha para onde a gente veio Tem que pular? Aqui, aqui tem uma escada Boa Agora é só a gente sair Será que a gente vai escapar da prisão? Ah, parece que ainda não Agora temos que olhar para cima E desviar dos lasers Cuidado, cuidado Desviei de um Ai, 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 ai Desviei de mais um Lopes, eu estou embaixo de você Para cá Vai, vai Mais para cá Para a direita Agora aqui E as setas Consegui Será que o Kiwi conseguiu? Chegou também Agora temos que usar a ponte Só que assim Não precisamos de três pontes Agora a gente só precisa pegar Uma ponte E me siga Que eu vou mostrar para vocês o truque Estou te seguindo É só colocar essa ponte aqui Aí você passa Aí você pega a ponte de novo Mas não precisamos colocar as três Porque a gente só precisa passar uma vez Eu que não quero deixar para voltar Essa ponte não está dando certo não Você tem que jogar ela bem na bordinha Eu passei Pronto, agora passei Está preparado para outra batalha Contra o policial Só que agora ele está forte Ele é um robô Passuca de comida Vai Lopes Vamos geladinho Acerta ele Temos que acertar os braços dele Agora que eu vi Vai Está difícil acertar o braço dele Um braço já foi Agora é o outro braço Vamos entrar no carro da SWAT E dar o fora daqui Olha para isso Sair da prisão Finalmente Geladinho Agora é só esperar o resgate Mas temos que esperar o QE Estou te vendo aqui Lopes Agora cadê o QE? Será que ele conseguiu escapar do policial? Acho que eu estou vendo ele lá na frente Aqui ele aqui Chegou Agora é só ir atrás do resgate Que está ali em cima da montanha No helicóptero Vamos, vamos Aqui não podemos errar o parkour Temos que ficar bem perto da montanha Quanto mais perto da montanha a gente pular Mais fácil é o parkour Ui, quase caí E aqui está Cheguei no helicóptero Nosso helicóptero para fuga Vamos, QE Entra no helicóptero Eu já entrei também Vamos dar o fora daqui Fugindo da prisão